E aí, uma vem puxando a outra, pode trazer até aqui, só até essa daí, a outra não. Aí, tá bom, deixa eu filmar aqui, que... Foi, é porque nós vamos fazer uma peça bem aqui, ó. Eu tô dando uma filmadinha aqui pra mim. É porque aqui é o seguinte...